Música O que é esse bairro pra ti? Ah, pra mim é tudo, né? Que é meu lugar, que é meu bairro do coração. Meu nome é Cleugi Ribeiro da Silva. Ele me conhece como Bolinha, Gordinha. Eu trabalho aqui na banda que vem de pastel e caldo de cana há 20 anos. Música O que é meu lugar, que é meu lugar, Música O que é meu lugar, que é meu lugar, que é meu lugar, que é meu lugar. Eu sei que alguns morreros, de acidente lá na Ponta Negra. Eu sei que um comprou uma fazenda lá na Parintins e teve um que voltou a ser mecânico de novo. Passa 14 de janeiro, berço do samba, com vitória regia, Didi Redman, meu presidente!